Ele está saindo. Eu acho que a eletricidade está saindo. Porque ele está com a eletricidade onde ele está vivendo. Ele está vivendo em Beijing, na capital da China. As pessoas chinesas são muito generosas também. Quando eles estão chegando. Você pode diminuir um pouco... Eu acho que já tem alguém aqui. Já tem gente aqui na live. Oi Eliana, só um minuto. Caiu tudo aqui quando eu mudei de servidor. Olá pessoas, diversas pessoas da internet. Tudo bem com vocês? Eliana, eu só peço que você baixe um pouquinho o volume da música. Porque isso não pode dar problema com direito autoral. Está bem. A minha amiga está percebendo. Ele está perto de mim. A minha amiga. Desculpa. Desculpa. Desculpa pedir isso. Não, não tem problema. É. Oi gente, bem-vindo. Vocês que acompanharam meu canal essa semana. Vocês viram que lá no Ásia Criminal eu contei a história da Eliana. E eu falei no vídeo que eu queria muito ter lá no vídeo. Porque eu acho que ia enriquecer a experiência. E eu fiquei em contato com ela durante duas semanas. Só que aconteceu um problema na comunicação. Que ela não recebeu as minhas mensagens. E eu achei que ela estava... Ela não queria muito falar. Eu entendi. E por isso que eu soltei o vídeo. Porque eu achei que ela não ia responder. Mas ela viu o Twitter e respondeu. E foi só mal entendido, gente. E por isso que eu estou fazendo agora a live com ela. Para... Ai meu Deus. Deixa eu... Peraí. Ao vivo tudo acontece. Por isso que eu estou fazendo a live agora com ela. Para ela contar um pouquinho da experiência dela. E eu vou deixar agora ela se apresentar. Eliana, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Tudo bem? Tudo bem. Aqui na Nova Zelândia. É bem-noite. Aqui são ações da noite. A gente tem a quarentena outra vez. Que a gente tem um problema com o coronavírus. Não é muito grande como o problema que vocês têm no Brasil. Mas também a gente tem que ter muito cuidado. Eliana, pode continuar. É porque eu sei que você tivesse terminado de falar. Não. Eu quero dizer que o meu português não é muito bom. Muito bom. Mas se as pessoas podem perceber o que eu sou falar. Não tem problema. Porque o português não é a minha língua. Mas eu vou tentar de falar o melhor que eu posso dizer. Eu acho que o seu português é maravilhoso. E o que você não conseguir falar e expressar. Você pode falar ou em espanhol ou em inglês. Que eu ajudo a traduzir. Tá bom? Mas eu acho que o seu português está ótimo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que você está falando. E se você não entender o que eu falar. Eu posso falar devagar. Porque eu falo muito rápido. Eu confesso. Que eu falo mais causal da mente. Ou eu falo inglês. Aí a gente se comunica. A gente se entende. Tá bom? Tá bem. Não tem problema. Acho que eu também posso perceber bem o que você está falando. Pois é. Eliana. Conta um pouquinho da sua história. Por que que você veio parar na Ásia. Só para dar uma refrescada. Para as pessoas que talvez não viram o vídeo. Ou que vão começar a ver por essa live. Conta um pouquinho da sua história. Por que que você veio parar na Ásia. E por que que você escolheu Taiwan. Para fazer o seu mestrado em farmácia. Eu esteve morando na Colômbia. Nasceu na Colômbia. Mas eu nasci com a... Eu sou a pessoa entre sexo. Então para mim é... A realidade não é a mesma realidade que outras pessoas. Porque o meu corpo é bem diferente. Para mim foi muito difícil ser um menino. Mas que é menina. Tem muita dificuldade para mim. Viver com a liberdade que eu queria. E também sofri muita violência. Nas cais. Nas ruas. De Bogotá. E eu acho que não. Não. Eu achei que não. Isso não é a vida que eu queria viver. Então... Quando eu estava morando em Bogotá. A gente... Na Colômbia tem... Os grupos paramilitares. Que eles fazem muitas coisas ruins. As pessoas que são bem diferentes. Que eles têm aparência que não é aparência que é normal. E eles se fazem assassinatos nas ruas. E eu... 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 Eu teve... Eu sofri a situação com eles. É... Essa foi a situação que... É... É... Para mim foi mais... As... As... É... Daquele corpo que você estava? Não. Eles não. Eles não me ajudaram muito. A minha mãe. Ela percebeu que eu mús기로 diferente. Ela... Ela... Ela sabia que meu corpo era... Era um corpo que não era nem... Não era do menino, não era do corpo da menina. Que era... Um corpo que era no médio. Ela... É... É... Teve... Os peitos bem grandes. E a minha mãe始maiu... ela sempre cobria eles. Então, para mim foi difícil ver com a minha mãe, não aceitava que eu era diferente. Ela não aceitava que eu não queria ser o menino que ela decidiu que eu sou. A menina, a menina que eu decidi. Para mim foi difícil porque eu sempre queria explorar o gênero de outra maneira, mas não foi possível. Não foi possível porque a minha mãe, ela achava que eu estava bem com o gênero que eu tinha, mas foi difícil para mim. Eu não tinha a aparência, o corpo, a voz e tudo para mim foi muito feminino. Então, para mim foi muito difícil na escola, foi muito difícil na universidade, foi muito difícil em general. Para mim foi muito difícil, sempre. E como é que surgiu essa oportunidade de você ir para sair da Colômbia para um outro país? Porque você saiu por conta da violência e sabia que você não podia ficar lá. E como é que surgiu a oportunidade de sair da Colômbia e vir para a Ásia? A oportunidade, quando eu estava estudando farmácia, eu fui uma boa estudante, sempre. Eu fui uma boa estudante e essa foi a motivação que o governo de Taiwan, eles me... Eles me dão a bolsa de estudos e com a bolsa de estudos eu fui para Taiwan. A nova vida. Mas essa não foi a motivação para a qual eu fui para Taiwan. Foi a situação que eu queria. Eu queria experimentar o meu gênero. Eu queria ser Eliana. Eliana sem limitações. Então você fez uma pesquisa, você viu que lá em Taiwan havia essa liberdade de gênero, que você poderia começar os seus hormônios. Foi mais ou menos isso? Mais ou menos, mas eu não conhecia a situação. Mas eu sabia que eles não tinham um problema muito grande com a situação da diferença de gênero. A situação das pessoas LGBT foi mais normalizada em Taiwan. Eu sempre soube que eles não têm muito problema com isso. Mas não é um país que é o melhor do mundo, mas eu sempre soube que eles percebiam com muito mais humanidade do que ser LGBT. Entendi. Você já... Eu li nas matérias que você passou um ano estudando lá em Taiwan e nesse processo você começou já a sua transição de gênero. E você começou a hormonização e dentro de um ano você já não parecia a mesma pessoa que tinha saído da Colômbia. E por isso você teve que mudar a sua documentação. Você pôde escolher para qual país você ia para o consulado? Como é que foi essa escolha? Não fui um ano, eu fui só quatro meses. Nossa, quatro meses! A condição intersexo que eu tenho faz com que meu corpo é muito sensível com hormônios femininos. Então, quando eu comecei a tomar hormônios, o câmbio foi muito drástico. Eu fui muito forte para a sociedade, eles não podiam acreditar que eu fui essa pessoa que entrou no Taiwan. Mas agora eu sou completamente diferente. Eu sou diferente. Então, eu... 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 Eu fazer uma viagem para Hong Kong. Então essa é a situação em qual a situação começou, a situação começou. Para mim foi muito difícil porque eu não queria viajar sem ter a seguridade de que algo não ia acontecer, porque ele não tinha a seguridade. Eu estava sentindo, estava percebendo que a situação que eu estava a viver não era uma situação normal, era uma situação que precisava de cuidado, mas eu estava sozinha e não tinha ninguém que me ajudar. O meu governo queria me ajudar, eles me... Estou totalmente sozinha nessa situação. Então, depois eu liguei no Hong Kong, então você falou bem o que aconteceu no Hong Kong. É uma situação bem difícil para mim. Eu não quero te lembrar dessa situação, porque eu imagino o quão traumático deve ter sido na tua vida. E como eu não vou tocar, eu não quero tocar nesse assunto, se você que está assistindo a live quiser saber o que aconteceu de fato com a Eliana, vai lá assistir o vídeo aqui no canal, que é um vídeo depois dessa live. que lá você conta... Eu conto todo o relato que ela passou, que ela sofreu lá em Hong Kong. Eliana, você em nenhum momento pensou em voltar para a Colômbia quando você estava ali? Porque eu li lá nos textos, nas reportagens, que você tinha medo de ir para a sua embaixada porque a polícia lá de Hong Kong já tinha falado que você seria deportada. Você passou um inferno lá em Hong Kong, muita, muita dificuldade. Você em nenhum momento chegou a pensar, é, eu preciso voltar para a Colômbia porque, pelo que eu entendi, era muito incerto a tua vida, né? Você não sabia o que ia acontecer e quanto tempo ia durar essa situação. Eu morei nas ruas e também morei em um campo de refugiados, em Junlong. Eu sempre, sempre perguntava às pessoas quanto tempo eu vou morar aqui, porque a situação que estou morando é a situação que não gostaria de ninguém viver, é uma situação muito difícil para mim. E eu perguntei a eles se pode ir para a Colômbia e vai fazer a situação mais fácil, mas eles falaram que eu vou para a Colômbia e tenho que morar na Colômbia cinco anos, senão vou poder ir para a Taiguan, porque essa situação, quando eles fazem a deportação, para mim foi muito difícil porque eu não queria morar na Colômbia. Eu tenho muito medo, tenho muito medo, medo. Eu tenho medo da situação, da situação que as pessoas vivem na Colômbia também, na situação com a minha família, na situação com todas as pessoas que eu conheci, eles não, agora, agora mesmo, oito anos, oito anos, eles não vão falar. Eu falo com a minha mãe, eu falo com o meu, com o meu irmão, mas a gente não fala com o meu irmão, eles não vão. É muito difícil a situação que a gente vive em Latinoamérica. Eu imagino, a violência é muito grande, tanto quanto para quem é LGBTQIA+, tanto para quem é mulher também, porque também tem essa questão de você também ser mulher. Eu imagino que o feminicídio lá deve ser tão alto quanto no Brasil. O Brasil também é um país que tem altas taxas, que matam travestis, matam trans, matam mulheres, matam gays. Eu também não me sinto confortável voltando para o Brasil por medo dessa situação também. Eu nunca cheguei a passar por uma situação que você passou. Eu não consigo nem imaginar esse inferno que tenha sido na tua vida. E eu fico com uma dúvida. Esse tipo de situação é uma situação que pessoas que são trans podem vir a passar quando elas estão no exterior? Isso que eu fico me perguntando. Se é uma coisa que a pessoa que é trans precisa tentar quando ela está viajando. Sim. Pode acontecer. O mais importante que as pessoas têm que saber é que se eles vão pensar hormônios, eles têm que ter a certeza com seguridade de que eles podem mudar o passaporte, o nome, o gênero, a foto do passaporte. Porque quando as pessoas estão a viajar, o seu passaporte tem que reflijar o que você é, tem que mostrar o que você é. Porque é muito difícil ficar sozinho quando você está em outro país que não percebe o que você é. Eles pensam que você está fazendo alguma coisa criminosa, quando não é verdade. Você só está cambiando do gênero. E para mim o problema foi bem especial, bem especial porque Taiwan não é um país. A maior parte do mundo não acha que... Não reconhece Taiwan como país. Então, eu acho que se você vai morar no Taiwan e você quer começar hormônios, você tem que ter muito cuidado. Tem que fazer isso com muito cuidado. E você tem que perguntar à autoridade do seu país o que eles podem, ou como eles podem ajudar essa pessoa quando essa pessoa não está no país dela. Porque é uma situação muito, muito difícil. Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém ter que passar o que eu viver. Existe algum tipo de ONG, de instituição, que as pessoas, no caso mais especificamente pessoas trans, podem entrar em contato internacionalmente caso elas estejam viajando e sejam barradas em algum país? Porque eu imagino, principalmente no caso de países muçulmanos, que se ser gay lá já dá pena de morte, imagina uma pessoa trans, né? Não sei se eu estou falando besteira. Existe algum tipo de organização que a pessoa pode pedir ajuda para interceder? Não sei. É muito difícil para a pessoa trans, a pessoa trans, a pessoa gay, que está no Arábia, países árabes, países que não percebem essas situações como normais, de que eles vão te ajudar. Eles não vão te ajudar, porque o país, no país é ilegal, a sua condição é ilegal. Eles não vão, não tem forma de te ajudar, mas eu conheço de Amnesty Internacional, Amnesty Internacional. Eles podem te ajudar. E também a ANUR, da UNHCR, na Inglês. Nações Unidas. Nações Unidas. Eles podem te ajudar. Eles podem fazer o que eles puderem fazer para te ajudar, porque não tem nada mais. Não tem outra maneira para que você pode solicitar ajuda para eles. Eu não conheço outra maneira. As ANUR, eles tentaram me ajudar, mas eles não têm muito poder. Eles não têm muitas coisas mais que reconhecer o seu nome, reconhecer o seu gênero. Eu fui a primeira pessoa que teve o gênero, o reconhecimento das Nações Unidas. Então, eu sei que agora eles fazem isso. Mas, é tudo o que os pontinhos fizeram. Você tem que ter muito cuidado quando você está viajando. Lá, durante o período que você ficou sem país, você recebia umas doações no valor de 150 dólares. Como é que você fazia para se manter com esse dinheiro? Eu li que até em uma reportagem teve um dia que você passou mal de fome. Como é que você conseguia... Eu não sei nem imaginar. Como é que você conseguia se manter? Porque lá é muito caro, lá em Hong Kong. Em Hong Kong, se você quer morar em uma habitação que é um metro por dois metros, o preço dessa habitação para você viver é 700, 800 dólares. mensuais. Mas você está tendo 150, isso é impossível para uma pessoa viver com essa quantidade de dinheiro. Então, eu morei na rua, eu morrei no campo de refugiados e para mim foi difícil. Eu estava totalmente como uma pessoa da rua, mas após eu estava morando no campo de refugiados, a situação foi um pouco melhor para mim, mas eu estava morando em um shipping container. Então, não é a situação ideal, mas eu achava que eu tinha o meu espaço para mim, mas não era um espaço seguro, completamente seguro de morar. Também, eles têm associações de grupos cristianos, eles dão donações de comida, um pouco difícil, porque eu sei que eles não gostam muito das pessoas. Eu acho que ele é LGBT. Eu imagino. Mas eu falava, eu sou mulher, eles não podiam acreditar que eu não sou em tal. Não teve problema, mas é muito difícil pedir ajuda para eles, porque você sabe que eles não são. Como é que, como é que foi a tua relação com as ONGs que apoiam a causa LGBTQI+, como é que foi, eles tiveram um papel fundamental, você sentiu que teve apoio? Como é que foi essa tua relação com essas ONGs? Isso foi muito importante, porque eles foram as pessoas que fizeram uma conexão com a Amnistia Internacional e também com as Nações Unidas. Rainbow of Hong Kong, que é o nome, Rainbow of Hong Kong, em inglês. Eles foram as pessoas que me ajudaram muito. Eles me ajudaram. A situação que têm, acho que isso não é porque eles me fizeram as conexões para encontrar uma maneira de proteger-me da deportação. Então, acho que é porque eles me fizeram a possibilidade de evitar que eu fosse deputada para a Colômbia. Entendi. Lembrando para você que está assistindo a nossa live e se você quiser participar ao vivo e conversar, fazer perguntas para a Eliana, você pode ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela e você entra com a gente, faz essa pergunta, mas por favor, seja respeitoso, porque a gente está aqui na internet, tem pessoas que às vezes entram, a gente está sujeito a tudo aqui na internet. Então, se você quiser participar, pode entrar em contrato aqui com esse número que está aparecendo aqui na tua tela e a Eliana pode responder todas as suas dúvidas e perguntas. Eliana, como é que foi o processo de você escolher a Nova Zelândia? Você pode escolher ou você teve que aplicar? Como é que foi todo esse teu processo para parar aí na Nova Zelândia? Eu não posso aplicar para a minha situação. Foi nas Nações Unidas que eles fizeram a aplicação para a Nova Zelândia. A situação é mais relacionada com... Então, naquele ano, naquele ano, naquele ano, naquele ano, Nova Zelândia tem cambiado a legislação. Eles estavam aceitando as pessoas, as pessoas trans com o gênero que elas quiseram ter no passaporte. Essa foi a motivação para a qual as Nações Unidas decidiram que Nova Zelândia foi um país onde eu poderia morar. Então, eu não sabia que era Nova Zelândia, mas eu percebi que era um país bom, um país onde os meus direitos teriam sido respeitados. Então, eu não sabia que era Nova Zelândia, mas acho que foi... Para mim, eu estou feliz aqui em Nova Zelândia. Um país pequeno, um país pequeno, um país que acho que as pessoas trans, as pessoas LGBT podem morar com felicidade. A gente tem uma pergunta do Tiago. Ele está perguntando... Como é que foi o teu processo de namorar? Porque depois que passou toda essa tormenta, ninguém quer ficar sozinho, né? E como é que foi o seu processo? Como é que você se abriu para conhecer uma nova pessoa? Conte um pouquinho para a gente, não esconda nada. E ele também pergunta... Ele ouviu dizer que as pessoas trans na Turquia são consideradas mulheres quando fazem a transição de gênero. E se não fizer a transição de gênero, não é considerado mulher no caso, sexo feminino ou sexo masculino. São duas perguntas. A primeira pergunta... Eu conheci o meu marido. Eu conheci ele quando eu estava morando em Hong Kong. Um mês... Antes? Antes de ir para Nova Zelândia. Ele não estava morando em Hong Kong, mas eu tinha a possibilidade de ter a internet. Então eu comecei a falar com ele. E ele não tinha problema com o que eu fui. Ele falou que ele gostou muito da minha maneira de ser. Acho que foi mais amor normal. Nada especial. Mas acho que é bem bonito porque ele sempre me ama. E agora a gente está há seis anos. Nossa, já há seis anos! Seis anos. Já há muito tempo, já há seis anos. Sim. Então, estou muito feliz, mas um pouco triste porque a família do meu marido, eles não falam com ele. Eles tampouco não falam comigo. Então, um pouco triste que o meu marido teve que cancelar a relação com a sua família porque ele me ama. Então, mas é a realidade da vida. Então, a gente está feliz. Acho que é o mais importante. Também, qual foi a segunda... A segunda pergunta é sobre aqueles países que consideram ou não pessoas trans têm que fazer a cirurgia de alteração de sexo, né? de... Ai, meu Deus. Não sei falar. Mudança de sexo. Desculpa. É que eu não sei falar a palavra. Redesignação sexual. Gente, falava muito difícil de falar. Essa cirurgia aí. Desculpa. Muitos países precisam da cirurgia de redesignação sexual para mudar o gênero no passaporte. Esse é um problema. Agora, tem muitos, muito mais países que permitem o câmbio, assim, na cirurgia. Mas o problema é mais complicado quando você não pode fazer a cirurgia porque você não tem, não tem nenhum, nem outro. Então, as pessoas intersexuais sempre vão morar no meio. Então, as pessoas intersexuais não podem fazer o câmbio do gênero. Porque a legislação não permite o câmbio do gênero. É o que os pais ou os médicos decidem. Mas a legislação varia de país para país ou, no caso, não foi no seu país? Essa... E câmbio do país. Câmbio do país no país. Entendi. Quando eu estava morando no Hong Kong, a legislação mais avançada no mundo foi da Argentina, e também a legislação do Reino Unido e da Bacilândia. Mas, agora, mais pessoas podem fazer a mudança sem necessidade de cirurgia. Entendi. A minha outra pergunta é sobre quando a criança nasce intersexo. Para você que não sabe intersexo, é quando a criança... Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, Eliana. É quando a criança, o bebê, ele tem os dois gêneros, né? E... Quando os pais... Dois sexos. Dois sexos, né? Quando os pais passam por esse tipo de situação, como você que passou por essa situação, como é que você acha que os pais deveriam lidar com isso? Então, a condição intersexual. Mas, acho que não é dois sexos e pode ser mais que você. Não é o macho ou o hembro, se você percebe. Estou falando com o sexo, não o gênero. O gênero é a construção social. Entendi. Mas o sexo é a construção biológica. Então, os hormônios, os cromossomos e também a aparência dos genitais. E também as características sexuais secundárias. Então, pode ser diferente. Tem muitas condições que fazem a pessoa com a condição intersexual. Então... Nossa, é um assunto bem complexo, não é? De se entender, né? É bem complexo. É bem duplo. É com 46 condições que... Condições médicas que podem fazer a pessoa intersexual. Sério? 46? Gente, eu estou chocada. 46 condições. Eu estou chocada. Não sabia disso. A minha condição é sensibilidade androgênica. Sim? Você pode explicar isso de uma forma mais fácil? Porque realmente eu não entendi a sua condição androgênica. Então, a sensibilidade androgênica é um espectro de condições. Então, tem sensibilidade androgênica completa. Também tem parcial. Também tem média, que é no total, mas não parcial. Então, tem diferentes estadios da condição. A minha condição é o parcial. Então, as pessoas com minha condição produzem o testosterona, que é o hormônio masculino, mas o corpo não pode processar ou perceber a presença do testosterona. Então, a gente não vai ter cabelo. A gente não vai poder desenvolver as características secundárias dos homens. Nesse caso, os varões, o macho. Então, essa é para mim a forma de descrever a minha condição. A genitália também não é desenvolvida, não tem desenvolvimento. Não desenvolvida. Então, essa é a minha maneira de definir a minha condição. E tem muitas mais condições intersexuais. As condições tem diferenças. É muito raro quando você pode encontrar uma pessoa que tem dois sexos. Eu acho que é mais raro. Duas genitálias, no caso, né? Sim. Não é muito comum. E, no caso, como é que um médico, como é que uma família determina isso? Como é que eles sabem disso? Como é que é feito? Porque é uma coisa tão complexa que eu acho que para uma família que não está preparada, eu acho que ninguém está preparado para isso, né? Porque é um assunto muito difícil. Como é que a pessoa consegue saber se o seu filho, o seu bebê ali tem essa condição? 70% dos casos da intersexualidade, você pode conhecê-los quando o bebê, quando o nascimento. No nascimento. É fácil porque você só precisa de olhar a genitália. Mas tem 30% dos casos de pessoas que não sabem que tem a condição intersexual, mas na pubertade ou quando as pessoas estão tentando ter filhos. Então, quando a situação é a criança, a criança tem nascido com a condição intersexual, o que eles fazem, eles fazem na cirurgia para cambiar a genitália, para fazer a genitália ou masculina ou feminina, ou como o médico decidir, ou como a família gostaria de ir. E esse é um problema, porque eles não perguntam a criança o que ele quer fazer com a sua vida. Mas, no caso, a família pode esperar para ter essa cirurgia? Porque, se não esperar, pode acontecer alguma complicação? Como é que se chega a essa escolha, né? 95% das cirurgias que eles fazem nas crianças são cirurgias cosméticas. Não são cirurgias que precisam de ser realizadas. E esse é o problema. Esse é o mais grande problema, que a cirurgia não é necessária. E a cirurgia é irreversível. Então, é um grande problema para o menino ou para a menina. Porque se ele não gosta, acho que a cirurgia que eles fizeram, quando ele foi um bebê ou quando ele foi um menino, a pessoa adulta, ele vai sentir que ele não é completo. E é muito traumático para a pessoa crescer e saber que o seu corpo foi violentado. Então, você aconselha esses pais a deixarem a criança a esperar? Seria, no caso, esperar quanto tempo? Adolescência? A puberdade? Adolescência? Sim. Eu acharia que é importante perguntar ao médico pediatra o que ele acha do desenvolvimento, mas também eles têm que perceber que o mais importante é permitir que a criança decida por ele ou por ela qual é a melhor maneira para eles se desenvolverem quando eles estão na pubertade. Ok. A gente tem uma pergunta da piranha gringa. É o nome dela. Ela tem um canal aqui no YouTube. Ela é uma pessoa, uma coreana trans, maravilhosa, e minha amiga também. E ela disse que, no caso dela, ela foi discriminada sendo trans na comunidade de coreanos na Nova Zelândia. Como são os colombianos que você encontrou na Nova Zelândia? Eles te respeitam? Não. Ai... Eu... Quando você viajar, você não tem que mudar a sua forma de perceber o mundo. Então, a gente da Colômbia, eles têm a mentalidade da gente da Colômbia, na Colômbia. Eles estão morando na Nova Zelândia e a mentalidade deles é mesmo. Então, não é fácil. Na Nova Zelândia é um país com muita... tem muita diversidade. Aqui a gente tem muitas nacionalidades. Então, pode ser que você se sente com seguridade e que as coisas estão bem, mas se você não está no lugar que é, você pode ter problemas. Se eles não vai... Na minha situação, a gente não sabe que eu sou trans, mas se a pessoa não é visivelmente trans ou a pessoa é visivelmente diferente, é possível que a pessoa vai perceber ou vai ter situações de discriminação. Eu achei que você era super famosa, principalmente na Colômbia e na Nova Zelândia, né? Porque querendo ou não, você fez por uma situação trágica da sua vida, mas você querendo ou não, você abriu ali, rompeu uma barreira muito importante para as pessoas trans, né? Porque você foi a primeira pessoa trans a não ter a cirurgia, né? E ser reconhecida e também foi reconhecida na China por causa disso. Eu achei que você era super conhecida já lá na Colômbia ou então aí na Nova Zelândia. Então, as pessoas não te conhecem. Você consegue andar anonimamente, assim? Eu posso ser anônima. Eles não vão saber que eu sou trans, que eu sou intersexual, porque para eles eu sou mulher. Para eles eu sou mulher. Mas se eles perguntam a minha situação e eles vão saber o que eu sou, eles não vão ser muito... Qual é a palavra? Amáveis. Eles não vão ter amabilidade. Eles vão fazer comentários que não são comentários agradáveis. E como é que você lida com preconceito nesse caso? Porque você já passou por tanta coisa, né? Como é que você lida quando uma pessoa não te aceita ou então te olha com um certo preconceito? Como lidar? Mesmo na Nova Zelândia, que é um país, como você está falando, tão desenvolvido, tão aberto, né? Como lidar com essa situação? Para mim, a ciência é meio escape. Eu sou científica. Para mim, quando estou no meu laboratório, fazendo ciência, a ciência não tem gênero, a ciência não tem as complicações que a minha vida tem. Então, eu tenho dois nomes. Eu tenho Eliana Rubashkin, quando eu faço ativismo para as comunidades LGBT. Mas quando eu faço ciência, eu sou Eliana Goldstein. E ninguém sabe quem eu sou. Porque eu não gosto de falhar. E eles são o meu passado. É melhor que eles não sabem quem eu sou. Para eles, eu sou uma química. Eu faço química e eu sou o que sou. Muito bem. A gente tem uma outra pergunta. Devido aos acontecimentos do teu passado, você ficou com algum problema psicológico? Você trata da sua cabeça mental? Porque não foi fácil o que você passou. Então, conta para a gente como é que foi lidar com essa recuperação. Acho que não. Acho que não é recuperado. Agora, estou muito melhor. Acho que estou bem. Mas eu tenho, quando estou dormindo, eu tenho pesadinhas. Pesadinhas? Sim? Como você fala em português? Nightmares. É, pesadelos. Pesadelos. Eu tenho pesadelos. Estou... É um pesadelos bem horrível. Também tenho flashbacks. As situações que são muito difíceis para mim. Também tenho depressão, tristeza. Eu tenho muitos problemas, mas eu tenho forma de manejar os problemas. Tenho terapia. Estou tomando medicamentos que podem me ajudar um pouco, mas eu tenho amigos. Agora estou morando com uma amiga trans, que é também refugiada. Ela é da Arábia, e a gente ajuda. Eu ajudo ela. Ela agora está sozinha. Então, eu estou ajudando ela. E acho que, para mim, sentir que tenho a comunidade é muito mais importante para mim que os medicamentos que estou tomando. Sim. Para mim é bem difícil. Acho que eu não posso esquecer o que ocorreu na minha vida. Eu trato de esquecer, mas não é fácil. É bem difícil. Mas eu acho que o que aconteceu para você foi uma tragédia, mas também, por um outro lado, tem muita gente que te admira por causa disso, por causa dessa luta. Eu acho que você podia pegar isso também como... Eu sei que não vai recuperar tudo o que você passou, mas você saber que tem muita gente que te admira, que te apoia, que te acha importante, que te acha muito foda, que te acha muito forte para ter encontrado, para ter sido esse símbolo. Eu acho que isso também poderia ser uma grande aliada na sua cabeça, saber que o que aconteceu com você foi muito importante para ajudar outras pessoas a não passarem por isso ou então terem uma referência de como proceder nessa situação toda. Porque eu tenho certeza que tem muita, muita, muita gente que lê a tua história, pelo menos se você ir lá no comentário do meu vídeo, você vê o quanto as pessoas te apoiando e falando nossa, que mulher forte para caramba, que passou por tudo isso e ela já está lá feliz e tentando levar a vida dela. Eu não sou a Eliana dos 4 ou 6 anos, que sofreu muito em Hong Kong, agora sou a pessoa que faz ciência. Eu sou a científica, eu sou a científica trans e intersexual. Eu gostaria da gente, das pessoas lembrar isso, que eu não sou essa situação, eu sou muito mais que essa situação. Eu posso fazer muitas mais coisas. Sim, a situação foi muito difícil, a situação que cambiou a minha vida 180 grados, sim, mas acho que eu sou muito, muito mais. E você pensa em voltar para a Colômbia um dia, rever a sua família, ou está fora de possibilidade no momento? Ok, não vamos falar sobre isso, porque a gente não está aqui para chorar, Eliana. Eliana, Eliana, vamos lá rir, Eliana, a gente não está aqui para chorar, Eliana. Ai, desculpa. Não, ela está sozinha, na situação do coronavírus na Colômbia é muito difícil, ela está sozinha. Eu gostaria de morar com a minha mãe, então para mim é muito triste não estar com a minha mãe. Tem anos que não estou com a minha mãe. Mas ela pode vir te visitar, no caso? Não, está muito triste. Muito triste, acho que não. Eu também estou muito tempo sem ver a minha família, eu fico muito triste, eu sou muito sozinho aqui, me afastei de todo mundo, eu também tomo remédio. Eu estou tratando agora, recentemente, comecei há duas semanas tratando para bipolaridade, sendo que eu passei um ano tratando para depressão, né? E eu já fiz muitas coisas ruins contra o meu corpo, assim, quando eu estava em crise, e não ter a família por perto é muito complicado. Tinha dias que eu chorava muito, chorava o dia inteiro, a noite inteira, eu colocava isso na cabeça, eu falava assim, por que eu estou passando por isso, sabe? E onde que está a minha mãe, eu queria abraçar a minha mãe, eu consigo sentir um pouco de empatia, entender um pouco, um pouquinho dessa sua dor que você sente pela falta da tua mãe do teu lado. Você pensa em adotar uma criança? Quais são os seus planos para o futuro? Eu gostaria de ter, eu gostaria de ter, vou tentar, mas agora a situação com o coronavírus é muito difícil de planear, mas eu gostaria de, eu gostaria muito, eu gostaria de ter dois filhos, uma filha, um filho, não sei. É muito também, né? Tem esse desejo de ser mãe dentro de você, né? Eliana, gente, se vocês tiverem perguntas, podem colocar agora que eu leio para vocês. Eliana, a gente já está quase com uma hora de live, que é mais ou menos o período que eu fico em live, e eu queria falar para você que, apesar de tudo, como você já frisou, você não é apenas isso que aconteceu no passado, você é muito mais do que ser uma cientista, uma profissional, eu posso falar para você que eu admiro muito a tua história, não só pelo teu passado, mas pela pessoa que você é agora, por estar seguindo em frente para ser uma cientista, eu espero que você consiga publicar muitas pesquisas que possam ajudar as pessoas do futuro, e eu tenho certeza que vou ver seu nome no jornal ali, né? A pesquisadora, a cientista Eliana, que inventou alguma coisa, desenvolveu alguma coisa, e se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que você trabalha também com ativismo, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Vocês podem me contactar no Facebook, que é mais para mim a melhor forma de contactar, no Twitter eu faço muito ativismo na redução dos danos, mas é o ativismo mais relacionado com o meu trabalho como cientista, mas no Facebook é o mais relacionado com o meu trabalho nas comunidades LGBT, Então, no Facebook, Eliana Rubaschkin, vocês podem me buscar, mas Rubaschkin, a adjimel.com, é o meu meu, se vocês quiserem me perguntar algumas coisas, eu vou procurar, vou tentar responder, a minha vida tem muitas coisas na minha vida, mas vou tentar responder, sim. E muito obrigado pelo seu tempo, desculpa se eu fiz alguma pergunta indelicada, alguma coisa que não é a minha intenção, e obrigado por ter esclarecido várias coisas que eu não sabia, principalmente essa questão do intersexo, a gente vive e aprende, né? Muito obrigado por ter dado a oportunidade de vir aqui para o canal e contar um pouco da sua história, dividir aqui com a gente, para as pessoas que acompanham aqui o meu canal. Ok, muito obrigada por a oportunidade de falar com vocês, meu português, meu português não é melhor, eu aprendi a falar português quando eu estava morando no Hong Kong, então, para mim, é uma das coisas que eu acho que foi bom para mim no tempo no Hong Kong, é falar muitas línguas, porque eu falo muitas línguas porque eu morei no Hong Kong, na situação. Entendi. Obrigado, Eliana. Uma boa noite para você, que eu sei que aí na Nova Zelândia é super tarde, é meia-noite, eu acho, aí, né? Meia-noite. Tá bom. Tá bem. Uma boa noite, um beijo para você. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, agora eu esqueci aqui. Ai, gente! E aí, o que vocês... Deixa eu voltar aqui, ó. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixa eu compartilhar aqui a live com a Eliana, para ela saber aqui, ó, nossa live aqui. O que vocês acharam? Vocês aprenderam muita coisa nessa live? Foi interessante para você? Deixa eu ler os comentários, saber o que está aqui no chat. Eu sei que o horário não foi, não é um dos melhores, gente, mas é porque a gente tem três, quatro horários aí. A gente tem Nova Zelândia, China, Brasil e Europa, né? Porque tem muita gente que assiste da Europa, né? Então, não tem como abranger todo mundo. Então, esse foi o melhor horário que eu consegui encontrar para casar aí, para tentar trazer essa convidada maravilhosa. Eu vou mudar o horário do Ásia Criminal, em vez de ser domingo, vai ser na quinta-feira. E a gente vai ter um vídeo amanhã sobre a Mulan. Tudo que você precisa saber sobre a Mulan, coisas de identidade de gênero, está muito legal o vídeo. E está um vídeo super longo, são 56 minutos, 54 minutos de vídeo, gente. Então, faz a pipoca, pega a coca aí, pega a água e vai comendo, vai assistindo, porque está muito informativo. Gente, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui na live. Deixa eu mandar um salve para o Tiago, para a Areia Vem Ver, para o João, para a Marlise Vieira. Areia, obrigado por estar moderando aqui a live, tá bom? Piranha Gringa, beijo para você. Não esquece que tem alguém na África também. Ah, eu queria um africano também, né? Poderia ser de qualquer país na África também, que eu ia amar. Gente, vocês estão gostando do tema das lives, a qualidade técnica está boa, vocês estão achando legal, o áudio está bom. Eu quero sempre trazer o melhor, em termos tanto de qualidade de conteúdo, quanto em qualidade técnica aqui, para quem acompanha aqui o canal, tá bom, gente? Deixa eu dar um salve para todo mundo que... Eu acho que já falei com todo mundo que estava aqui, né? Um beijo para todo mundo, gente. E tenha um bom final de semana, um bom domingo para você, tá bom, gente? Tchau, gente.